Paz e benção para vocês, sua linda família, nesta sexta-feira. Sinta-se acolhido e abraçado aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Estamos iniciando hoje Alexio Divina. Vamos rezar juntos pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores. Hoje é o dia de celebrarmos Nossa Senhora das Dores com toda a igreja e também rezar por milagres na sua vida. Tem sido este o nosso pedido específico esta semana. Então pela intercessão de Nossa Senhora das Dores eu rezo por todas as suas necessidades. Sejam de origem físicas, espirituais ou materiais, familiares. Peço um milagre na tua vida que Nossa Senhora das Dores, que esteve aos pés da cruz de Jesus, interceda por nós. Vamos iniciar nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Vamos a leitura de hoje. Evangelho próprio deste dia de Nossa Senhora das Dores. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem coisas tão importantes aqui, neste texto, tão pequeno, tão curto, mas tão rico, que seria necessário muitos, 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 muitos dias para a gente falar de tanta riqueza que está aqui. Mas algo muito importante. Maria, até autóquos, a mãe de Deus, assim como é dogma de fé. Então, esse é um dos quatro dogmas de fé relacionado à Nossa Senhora. Então, eu quero dizer para você, nesse momento, que Maria, a mãe de Deus, até autóquos, ela está ali aos pés da cruz, intercedendo por nós. E ela oferece seu filho. Ela oferece seu filho. Dói no coração dela ver seu filho sofrendo daquele jeito injustamente, com essa crueldade. Mas ela oferece seu filho para o perdão dos nossos pecados. Assim como o pai envia seu filho, o pai oferece seu filho, Maria também oferece. Um coração cheio de amor por nós, de piedade e misericórdia por nós. E ela sabe que o seu filho está sofrendo e ela sofre ali também. Aliás, São Bernardo Abade diz que esse momento acontece algo muito forte. Jesus, quando teve o lado transpassado, já estava morto. É assim que diz a Sagrada Escritura. Ele já havia falecido, já estava morto, já tinha expirado. Quando o soldado vem e fura seu lado. Ao contrário, eles sempre quebravam as pernas dos que eram crucificados. Ao contrário com Jesus, não quebraram nenhum dos seus ossos, porque para se cumprir a palavra, mas perfurou o seu lado. E São Bernardo Abade diz que esta perfuração, esta lança, estava reservada para ela. Então, uma espada de dor transpassou sua alma. Foi nesse momento. Se Jesus estava morto, não podia sentir dor nenhuma. Ele estava morto, fisicamente falando. Então, esta dor estava reservada para ela. Assim como Simeão falou no templo, muito tempo atrás, há 33 anos atrás. Porque Jesus, muito novinho, foi levado ao templo. No oitavo dia, ele é circuncidado e no quadragésimo dia, ele é levado e apresentado ao templo. Então, olha só. Desde lá, Simeão falou para ela que ela seria transpassada. E isso ela conviveu com esse anúncio das dores até o dia aos pés da cruz. Que ela esteve ali, como João narra no seu evangelho. Então, Maria levou realmente esta profecia até se cumprir. E ela estava ali, junto da cruz de Jesus, em pé, por mim, por você. Oferecendo o seu filho. E claro que Nossa Senhora é esta mãe, de Alina, de um lugar, que cuida da gente. E hoje nós queremos pedir pela intercessão dela, que ela nos conceda a sua intercessão. Então, veja. Aqui no capítulo 19, versículo 25, nós temos a certeza de que esta mãe que está aos pés da cruz foi instituída, nossa mãe, pelo próprio Cristo. Cristo que instituiu a igreja, a eucaristia, a sacerdócia, o casamento. Instituiu tantas coisas. Instituiu a igreja sobre Pedro. Ele institui a maternidade de Nossa Senhora. E eu não estou comparando aqui as instituições. Eu estou dizendo que Cristo que institui tudo isso e tantas outras coisas mais. Ele institui também a maternidade de Maria sobre nós. Quando ele diz do alto da cruz, é a sua mãe. Ele não disse se você quiser a sua mãe, se você achar por bem a sua mãe, se você gostar da ideia, é tua mãe. Que tal ser tua mãe? Não. É a tua mãe. E disse para o filho, e disse para a mãe, é o teu filho. Daquele momento, olha lá, daquele momento em diante, o discípulo a recebeu como sua. Forte. Como sua o quê? Como sua mãe. E foi cuidar dela. Há uma tradição católica de Éfeso que diz que Maria foi levada por João até Éfeso com ele na missão. Então você imagina, João foi cuidando dela. Primeiramente ali em Israel, depois em Éfeso. Foi cuidar dela e ser cuidado por ela, porque ele era jovem e precisava tanto desse carinho de mãe. Tanto desse cuidado, tanta orientação da mãe. Então, pense numa coisa, você é filho de Maria. Não é que você se sente. Não é uma questão emocional, como alguém um dia disse assim, ah, vocês católicos são muito emotivos, então vocês gostam dessa emoção de ser filho. Não, não é emoção, não. É filho de verdade. É filho de verdade. E todos são. Todos os cristãos são filhos de Nossa Senhora. Se você aceita ou não ela como mãe, aí é outro problema, mas ela é sua mãe. Então são duas instituições. Eis aí teu filho e ela assume e eis a tua mãe. Agora se o filho não assume, você não tem como sua. Então isso é já uma responsabilidade individual de cada um. Eu sou filho de Nossa Senhora. Eu sou filho de Maria. Eu sou cuidado por Maria. E quero levar como minha o tempo todo na minha vida. Vamos rezar e pedir para ela. Mãezinha, Nossa Senhora das Dores, roga por nós neste dia. E ajuda-nos, como filhos seus, a viver a vontade de Deus. Reza pelo nosso milagre, mãe. Reza pela intervenção na nossa vida. Reza pela cura. Intercede por nós, mãe. Porque a Senhora é a medianeira de todas as graças. Então neste momento nós recorremos a vós com muita humildade e amor, pedindo Mãezinha, Senhora das Dores, Terceda por nós, para que milagres e graças aconteçam, para que chegue o socorro do céu a todos esses filhos e filhas que sofrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha só, qual que é a sua ação do dia de hoje? Olha aqui o que Alexio Divina nos propõe. Cuidarei de não sair da família de Maria. Fidelidade ao mandado de Deus. Deus delegou, eis a tua mãe. Tenha como sua. Não vou abandonar Nossa Senhora e nem largar Maria por nada. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Que Ele esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar. Acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar com Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje eu vou estar peregrinando por Jericó, Samaria. Vamos também visitar o Monte das Tentações e vou estar rezando por você, viu? Vou estar rezando por você nos lugares sagrados, lugares santos, terceirando pela sua vida. Vai acompanhando aí a nossa Léxio Divina. Aliás, nossa peregrinação e cada Léxio Divina eu trago aqui um pouquinho. Vai lá no Instagram, Rodrigo Louvoro e Glória. Eu tenho sempre uma postagem lá mostrando um pouquinho do que a gente vive aqui em Israel. Um beijo no seu coração, um santo dia. E que Nossa Senhora das Dores cuide de você. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 Obrigado.